Porque é tudo tão claro que eu preciso Só que esse vídeo vai ser meio que um teste Se vocês aprovarem a série Se vocês comentarem que vocês gostaram Se o vídeo for bem avaliado e tal Eu vou continuar com essa série Se vocês não gostarem, não agradarem muito Se vocês acharem que não vai ser tão interessante assim pra vocês Não vai ser interessante pro canal Eu não continuo e aí eu continuo a postar do jeito que eu sempre postava E penso em outras séries futuras E essa série eu ainda não sei o nome Então vocês vão me ajudar com o nome aí Conforme eu vou falando vocês vão ter uma noção do que vai se tratar E aí vocês deem sugestões de nomes pra série aí Pode ser que eu acate a sua sugestão E obviamente que eu vou citar seu nome no próximo jogo Mas no que que consiste essa série? Seguinte, vocês tão vendo de fundo aí O gameplay do jogo Devil May Cry 4 Que pra quem não sabe é o meu Jogo preferido de todos É a minha franquia de jogos preferidos A franquia Devil May Cry da Capcom É a franquia que eu mais gosto, eu gosto muito desse jogo Estilo hack and slash Hack and slash seria pancadaria Esses jogos de espada que você tem que matar um monte de cara de uma vez só E tal, até o próprio O Battle of War é meio assim O Devil May Cry que o jogo já conhece Como é que é, Darksiders é assim O Prince of Persia não muito Mas dá pra colocar um pouco Vai indo meio assim E o que que eu pretendo trazer e o que o Devil May Cry tem a ver com isso? Seguinte, essa série vai se tratar de eu Comentar aqui com vocês Conversar com vocês sobre assuntos polêmicos Controversos aí Só que relacionados aos games né É meio estilo vlogger Sem mostrar cara, só que focado em games Entendeu? E vocês vão ver no gameplay sobre o que eu tô falando no fundo No caso seria Devil May Cry por quê? Porque quem acompanha notícias de games e que acompanha também a franquia Devil May Cry Deve saber que a Capcom anunciou um novo Devil May Cry Vai rebootar a história Mudou totalmente o... Visual do personagem principal que é o Dante Que é um personagem muito icônico O personagem... Se tem gente que é fã de Devil May Cry no mundo Pode ter certeza que grande parte é por causa do Dante Que é um personagem muito icônico Ele é muito B10, muito foda cara Ele é meu ídolo número 1 E... cara E é isso daí que eu vou fazer então Nesse vídeo o que que eu ia falar? Eu ia dar minha opinião sobre o que eu acho disso O que eu acho que a Capcom poderia ter feito Ou o que eu acho que ela não deveria ter feito E é mais ou menos esse o... O sentido dessa série que eu quero levar Eu quero tomar esse sentido E aí vocês, claro, podem comentar Deixar a opinião de vocês, etc E é isso aí, então É isso que eu queria... Esse é o recadinho que eu queria mostrar pra vocês, obviamente Então que eu vou comentar aqui pra vocês já terem uma noção De como é que vai ser a série E não esqueçam de deixar nos comentários então O que vocês acham dessa série Se acham que eu devo continuar ou não Então vamos lá É... Devil May Cry, cara Devil May Cry é uma franquia comica Ela começou no Playstation 2 Ela tem até hoje 4 jogos lançados Que é o Devil May Cry 1, 2, 3 e 4 E... O único que foi lançado nessa geração foi o 4 Foi lançado em 2008 pra PC, Playstation 3 e Xbox 360 E a história do jogo, eu acho uma história bem bacana É... A história envolve aí Nessa parte do demônio, né? Obviamente até pelo nome do... 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 Da série, né? Da franquia E... A história, ela é bem embasada Apesar de ela ser um pouco confusa Porque... A história do jogo não segue cronologicamente os... Os... Os games, né? Porque... Devil May Cry 3 é o primeiro cronologicamente na história Acho que o... O... O 1... Não, o 4... É... O 3 acho que é o primeiro O 4 é o segundo O 1 é o terceiro E o 2 é o último Na... Isso daí na questão da história É alguma coisa assim Eu não lembro de cabeça agora Eu sempre me confundo com isso aí Mas... E o jogo tá vindo bem, cara Era uma franquia boa Uma franquia que tem muitos fãs pelo mundo todo Até no Brasil tem bastante fãs Você vê em notícias de sites aí As franquias... As notícias do Devil May Cry são... Geralmente bastante comentadas E... Era uma franquia que vinha indo bem Uma franquia cheia de fãs Principalmente no Japão E... O último jogo foi lançado em 2008 Como eu falei E aí... Todo mundo tava esperando por um Devil May Cry 5 O Devil May Cry 4 Dava brecha pra história ser continuada Tinha muitas brechas mesmo Até por causa que apareceu o Nero No Devil May Cry 4 Que era um personagem totalmente novo E misterioso E... Não tivemos a aparição do Virgil Que era o irmão tão misterioso do Dante E... Tinha muita coisa pra ser revelada ainda Só que... Quando a Capcom anunciou O novo Devil May Cry 2010 Na Tokyo Games Show Todo mundo ficou naquela expectativa Sério... Era o jogo que eu mais esperava De toda a história, cara Era o jogo que eu mais queria ver Que queria saber como é que ia ser Mais que Modern Warfare 3 Mais que tudo Era o jogo que eu mais tava esperando ser anunciado Pra mim ver como é que ia ser e tal E... Quando ela anunciou esse Devil May Cry novo, cara Com o reboot Com o Dante Com aquele cabelo de emo Nossa... Deu até nojo E... E... Eu vou ver se eu coloco uns gameplays de fundo aí do... Do novo Devil May Cry Que já... Que a Capcom liberou alguns gameplays de jogo Que só sai ano que vem Mas... Ela já liberou alguns gameplays De repente eu... Eu vou ver se eu coloco aí no fundo Pra vocês estarem assistindo E... Cara, eu fiquei muito decepcionado Ainda mais porque ela vai fazer um reboot na história Ou seja, vai começar uma história totalmente nova Do zero Que não tem nada a ver com a... Com a... Com a história que já tava vindo seguindo os outros Devil May Crys E eu achei isso muito decepcionante Não só eu como... Quase... Tipo assim... Oitenta, noventa por cento dos sons de Devil May Cry acharam isso Tiveram várias petições online Pedindo pra Capcom mudar, né Voltar a fazer um Devil May Cry sim Como mudar pelo menos o visual do Dante Deixar o Dante antigo Mas não E... Cara... Ela deu como justificativa o seguinte Que o Devil May Cry 4 não atingiu o número de vendas esperado Que deu muito pouco E que eles precisavam mudar E... Na... Na concepção deles O que eles tinham que mudar Era... Era o jogo em si E eles falaram... Eles... As declarações que eles deram Logo depois que começaram a surgir várias críticas e tal Foi que... O... O Dante era um personagem muito oriental Eles tinham que tornar o Dante E o jogo em si A cultura do jogo É... Mais ocidental Mais voltada pro lado ocidental Do... Do estilo ocidental Do mundo mesmo Porque... Esse lado oriental Eles acharam que estavam fazendo o jogo vender menos Essas coisas Cara... Eu achei isso uma declaração tão ridícula, cara Sério... Sério... Que eles mudaram o visual do Dante O cabelo, a roupa do Dante Até o próprio estilo do jogo Por causa que eles achavam que... O... O... O ocidental... O estilo mais ocidental Ia fazer o jogo vender mais... Cara... Acorda... É óbvio... É óbvio que não é isso, cara Quer fazer o jogo vender mais... Coloca o multiplayer, cara... Do Devil May Cry 4 Não tem multiplayer Né... É só campanha E... Coloca o multiplayer cooperativo Acho que o multiplayer competitivo seria difícil Mas... O multiplayer cooperativo Uma campanha cooperativa Já pensou você podendo jogar aí com o Nero E com o Dante Ou com o Dante e com o Verde Sei lá... Alguma forma... Alguma coisa... É... Eu achei ridículo, realmente... É... Foi uma... Sei lá... A Capcom se perdeu... É... Aliás... Ela entregou a produção do jogo pra Ninja Theory Ninja Theory, como queiram... É... É... É uma produtora experiente Ela tem bons jogos no currículo Mas... Eu não sei o que ela pode vir a fazer com esse jogo Né... Porque todos os outros Devil May Cry Foram desenvolvidos pela própria Capcom Agora a Capcom entregou o jogo pra Ninja Theory Que é uma subsidiária E... Vamos ver como é que vai ser O jogo vai sair em 2012 Pra... Xbox 360 e Playstation 3 Não vai ter versão de PC Então dificilmente vocês vão ver Um gameplay meu dele... Dele meu aqui Mas... Cara... É... É isso que eu queria trazer nesse primeiro vídeo A minha indignação com... Com esse negócio E eu queria saber a opinião de vocês Você que é fã de Devil May Cry O que você acha? Se você acha que a Capcom fez certo? Se você acha que essa estratégia De venda que... Tornar o personagem mais ocidental Vai... Vai ajudar... Não sei o que... Cara... Eu... Eu acho que é óbvio isso daí Coloca um multiplayer Continua seguindo a franquia Na minha opinião, cara Isso que eles fizeram Vai fazer o jogo vender menos Por quê? Porque... Não vai seguir mais a história Dos outros Devil May Cry Quem comprou os outros Devil May Cry Tem uma grande chance De não se interessar por isso Porque... O Dante não é o mesmo A história não é a mesma Tá? A desenvolvedora não é a mesma Então... Sinceramente... É... Foi um... A Capcom cagou feio aí, ó Na minha opinião Vamos esperar Tipo assim... Eu não to falando que o jogo vai ser ruim Eu acho que o jogo vai ser bom Pelo gameplay que a gente já viu Parece que o jogo vai ser bacana e tal Mas... Não tinha necessidade de fazer o que ela fez Não tinha Dava pra continuar com o Devil May Cry 5 É... Uma coisa... Ainda que eu tenho esperança É que a Capcom não anunciou definitivamente Nós não vamos fazer um Devil May Cry 5 Eles não falaram isso Eles só anunciaram esse Devil May Cry novo Como eu falei Vai se chamar DMC Mas... Eles não descartaram a hipótese Por exemplo Depois de fazer um novo jogo Da franquia Devil May Cry Que continue a história Do Devil May Cry 4 3, 2 e 1 E assim sucessivamente E... Continua com essa franquia DMC Paralelamente a de Devil May Cry Sei lá... É... Vamos torcer... Eu acho muito difícil, né? Mas... Vai saber... De repente se esse DMC for um fracasso A Capcom possa... Ou ela vai rever seus conceitos E vai voltar pro Devil May Cry antigo Ou ela vai parar de vez Com a franquia Devil May Cry Que pra mim seria horrível Mas é isso aí, cara É... É isso que eu queria tratar desse primeiro vídeo Se o vídeo for mais curto É... Então... Como eu falei Se vocês gostaram dessa série Deixem nos comentários Dizem se vocês aprovam ou não Se vocês gostaram É... Deem sugestões pra futuros temas Que eu posso estar discutindo Eu vou estar tentando chamar outros Youtubers Pra discutir comigo também E... É isso aí, galera Então... Como eu falei Se você gostou Deixe seu comentário Não só sobre se você gostou E sobre futuros temas Mas também sobre esse tema aqui E... É isso que é isso aí Então esse era o tempo Esse era o vídeo que eu queria trazer hoje Desde também a sugestão De qual mono eu poderia dar pra essa série Caso ela venha a ser aprovada por vocês E é isso Se gostou Clica no gostei Adicione nos favoritos Compartilha no Twitter, Facebook E outras coisas Um abraço a todos Fiquem com Deus E até... Mais...